Música Os alunos das escolas municipais de Maracanau estão recebendo o novo fardamento escolar. Ao todo, serão beneficiados 43 mil alunos matriculados nas mais de 90 escolas do município. Ele identifica o aluno dentro e fora da escola, né? E assim a escola fica mais organizada, né? A entrega de fardamentos contempla os estudantes da educação infantil, ensino fundamental e alunos matriculados na modalidade educação de jovens e adultos. Nosso prefeito vai mandar essas fardas porque é a lei, porque a gente tem que vir de calça, sapato, tênis e blusa normal do nosso colégio. Nesta sexta-feira, 29 de agosto, foi a vez da escola Heitor Vila Lobos, no bairro Cidade Nova, receber um novo uniforme. Com certeza é de grande importância, pois nossos alunos estão vindo para a escola fardados. E assim, é com grande alegria, grande satisfação que nós estamos aqui neste momento. Em solenidade realizada na escola, o prefeito de Maracanau, Firmo Camussa, destacou a importância do fardamento para a identificação dos alunos e na organização da escola. E essa farda tem uma importância muito grande, uma importância pela identidade que vai dar ao município de Maracanau, pela igualdade, pela organização que vai representar. E isso é o que queremos para o Maracanau. Uma igualdade não apenas pelo lado da economia, mas pela igualdade, pelo que representa a farda para o município de Maracanau. Portanto, a gente está muito feliz pela receptividade, pela forma como o acolhimento em todos os locais, tanto pela escola, pelos professores, pelo núcleo gestor, mas acima de tudo pelos alunos e pelos pais. Porque é dessa forma que a gente entende e quer ver o Maracanau caminhando cada vez melhor. Música Música